Bom galera, nesse tutorial eu vou estar explicando a vocês como extrair pastas do WinRAR para o seu computador. Bom, bem, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar um like, tá pessoal? E qualquer dúvida posso estar nos comentários que eu respondo no mesmo dia, tá? Bom, galera, é super fácil. Primeiramente vocês vêm aqui na internet, tá? Vocês vão aqui no próprio Google. Vocês primeiro baixam o programa, tá? O WinRAR. Eu utilizo o WinRAR, tá? Aqui galera, no próprio site aqui, você vai achar. Tá? Aqui ó. Ó, aqui vocês vão baixar, certo? Se vocês quiserem também na versão em inglês também tem. Depois que vocês baixarem, pessoal, vocês vão aqui e vão abrir ele. Ele vai estar lá no seu computador e vai aparecer aqui na área de trabalho. Se você conseguir abrir ele. Certo? Pronto. Vai estar aqui. Aí se, por exemplo, você quer extrair algum... Alguma pasta que está compactada pelo WinRAR. Está compactada. Vamos supor que é essa. Ele vai estar desse jeito. Ou na área de trabalho. Ou só pasta aí que você está querendo usar. Você vai ficar duas vezes nele aqui. Certo? Aqui pessoal, vai estar o arquivo. Os arquivos. Aqui, vocês só vão ver aqui. Extrair e para. E escolher, pessoal. O lugar que você quer extrair. Se for aqui na área de trabalho. Que é onde pessoal corta e geralmente extrai, né? Coisas. Pronto. Se você escolher a área de trabalho aqui, você vai pegar e vai extrair todas essas pastas. Pra ela. Se você quiser também, você pode pegar. Criar aqui na área de trabalho. Aqui ó. Novo. Nova pasta. Certo? Aqui ó. Aqui você pode colocar o nome aqui ó. Renomear. Certo? Você coloca pasta 1, por exemplo. E aqui pronto pessoal. Na hora que você clicar aqui extrair para. Vai estar aqui a pasta. Você clica aqui nesse mais. E vai estar aqui ó. Pasta 1 que eu acabei de criar. Pronto. Você selecionou aqui. E aperta ok. Você vai extrair todos os artigos aí. Que você escolheu. Pra essa pasta. Depois é só você. Ou executar. Ou abrir a imagem. Enfim. É só isso pessoal. Valeu. Qualquer coisa. Deixa aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.